Oi meninas, vamos lá pro vídeo da caixinha da Avon Essa é a campanha, não lembro, acho que é a 9, não sei Então vamos lá, hein Eu vou começar com essa linha aqui, que foi a que eu quis comprar Que é pra acne, tá? Pra controle de manchas de acne Renew Clinical Thermacosmético Tá aqui, então esse aqui é o Serum E esse aqui é o tratamento, não sei se é diurno ou noturno Ainda vou olhar Mas eu quero testar ele bem direitinho, porque eu já ouvi falar sobre ele E eu queria ter certeza sobre esse produto, tá bom? Pedi também duas colônias dessa aqui Uma pra Yasmin e a outra Aqui a outra Uma pra Yasmin e outra pra uma pessoa Então tá aqui, duas colônias É da Frozen Isso mesmo, né? Uma aventura congelante Deixa eu ver se é cheirosa Hum, é gostoso Eu gostei Ai, que bonitinho, tem um coraçãozinho aqui, ó Olha, tem um coraçãozinho aqui, bem bonitinho O vidro é de plástico Eu gosto quando o vidro é de plástico Porque como é pra Yasmin Pra se caso ela quiser pegar Por causa que o vidrinho chama atenção Não tem perigo de quebrar, né? Então, tem aqui duas Achei que vinha numa caixinha, né? Mas não veio Tá aí esse folhetinho Isso aqui eu não sei o que que é Não tô lembrada aqui Ah, lembrei Foi três potinhos que eu pedi Um de açúcar Dessa linha tipo azulejo, sabe? Um de sal E o outro Não lembro de que que é Café? Acho que é Café Eu gostei Achei bonitinho essa linhazinha assim Deixa eu colocar aqui pra cima Vou colocar aqui pra baixo, né? Senão Depois esse negócio me cai e me quebra aqui, né? Então vamos lá É um vermelho, um marrom e um azul É, veio esse aqui Já escolha seu prêmio Seus prêmios Eu não sei o que que se trata Vou olhar É, mais um foldenzinho Especiais de grandes marcas Então tá aqui Tem panela Tem Ai, que jogo de panela lindo Olha aqui, gente Ai, achei lindo Lindo mesmo Olha aqui Será que é boa? Tem taler Doutra Mantina Tem ferro e liquidificador Ferro e liquidificador É, veio esse aqui Que é uma tábua Que eu pedi De... Tábua de vater bife De vater bife? Sei lá Não, de vater bife não Porque ela é de vidro, né? Tábua de cozinha Que ela é de melancia Tá vendo? E ela vem com os pezinhos, ó Pra não ter perigo de escorregar Eu tô precisando muito de uma tábua assim Menorzinha Porque tá vendo? Ela é bem pequenininha Eu tava precisando de uma tábua assim Então Comprei essa Não lembro qual foi o valor que ela tava Então veio Ops Então veio a revista, né? Normal de cosméticos Depois eu vou dar uma olhada O que que tá Eu comprei essa linha, ó Esses dois aqui, ó Esse e esse Então eu comprei os cosméticos A revista de cosméticos E a revista de Produtos pra casa Que é a revista que eu mais gosto, gente É que eu mais peço coisa Essa aqui Sempre, sempre, sempre Peço coisas aqui Então tá aí Eu tinha pedido Um copo Na Frozen Que não veio Eu tinha pedido Várias outras coisas Ah, veio aqui também Que eu pedi Esse Big Impact É, o Big Impact E esse aqui Que é o Ah, esqueci Mega Impact Que é o lápis Mega Impact E a máscara Big Impact É, veio faltando Bastante coisa Eu tinha pedido Uma máscara Facial Eu tinha pedido Outras coisas E tá faltando aqui Tinha pedido Um copo Da Do Frozen Tinha pedido Algumas outras coisas Mas não veio Deve que está em falta, né? Não sei Então é isso, meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Bem rapidinho Cinco minutos De comprinhas da Avon Já que tem só cinco minutos Vamos ver o que que tá na promoção Nessa revista aqui Da revendedora Deixa eu botar aqui Assim Acho que fica melhor Acho caro Os sapatos da revista Bem caro Bem caro Eu acho Nunca pedi, não Tem toalha Vamos ver o que que tá na promoção Ó a Big Impact, tá? Um precinho bacana Bem mais barato Do que o que eu pedi agora Esse Essa linha Que eu não conheço Essa linha Que eu pedi Que é a da propaganda agora, né? Sobre Pra mancha Essa aqui Depois eu vou ler mais Sobre ela Tá? Essa aqui Tô adorando Esse cheirinho Dessa colônia Aqui, ó Eu tenho ela Bem gostosinho É, tem algumas coisas Em promoção Tem que passar Devagarzinho Pra ver Só um minuto, amor Tá bom Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau